Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Ribeirão Preto, que é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Eu fiz um vídeo já um tempo atrás sobre Ribeirão Preto, mas resolvi fazer outro voltado mais aos preços de aluguéis e os trabalhos que fazem mais sucesso na cidade de Ribeirão Preto. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aqui que é muito importante para nós. Então Ribeirão Preto é uma cidade que fica localizada aí no interior de São Paulo, para quem não conhece. Eu tenho muitos amigos de Ribeirão Preto, é uma cidade maravilhosa, é um lugar que se você vier você vai gostar muito, tanto para turismo e principalmente para morar. Por quê? É uma cidade que tem um grande equilíbrio, eu faço vários vídeos sobre cidades onde eu já morei e onde eu já visitei, onde eu já viajei. Eu fiz um vídeo recente sobre Uberlândia, é uma cidade também muito boa. E a cidade de Uberlândia e a cidade de Ribeirão Preto são cidades muito parecidas, por causa que são cidades com muitos habitantes. Ribeirão Preto hoje tem cerca de 650, 670 mil habitantes. Tem pessoas que falam que tem mais, tem pessoas que falam que tem um pouco menos. Eu acredito que tem até mais, porque a cidade é uma cidade gigantesca. Ribeirão Preto tem vários setores dentro da cidade. Então é algo muito bacana. A cidade de Ribeirão Preto tem muita força econômica, ela é muito boa para trabalho. Até começando a falar sobre os trabalhos em Ribeirão. Os melhores empregos que tem Ribeirão Preto é na área de indústria, tem muita empresa industrial. A área de pecuária, de agronegócio é uma área muito forte. Mas Ribeirão Preto hoje foge um pouquinho dessa área do campo. É uma cidade que se modernizou muito. E a evolução dela, sim, é algo mais modernizado, mais futurístico do que outras cidades do interior de São Paulo e de Minas também. Então hoje Ribeirão Preto trabalha muito em torno dessa área de indústria e comércio, fábricas. Então é muito shopping center, tem muita área comercial, avenidas com várias lojas conhecidas, várias empresas conhecidas mundialmente. Então a cidade hoje é uma cidade muito modernizada e que tem, sim, altos níveis financeiros. É muita gente com um bom poder aquisitivo, então tem bairros bem legais. Então é uma cidade que quem resolver vir morar em Ribeirão vai gostar por causa das oportunidades de emprego. Hoje tem muita gente que está desejando migrar, sair das suas cidades, a cidades pequenas e grandes. Uns querem sair da cidade pequena para poder buscar uma oportunidade numa cidade maior e outros querem sair de cidades grandes para poder ter uma tranquilidade na cidade menor. Então Ribeirão Preto é uma grande cidade em relação a isso, porque quem hoje mora em São Paulo e vem morar em Ribeirão vai gostar da cidade porque ela tem um monte de coisas que São Paulo tem. Mas na parte de violência, os pontos negativos de São Paulo e Ribeirão já não tem, porque a cidade de Ribeirão Preto é muito mais segura do que São Paulo, por exemplo. É uma cidade mais sossegada, é uma cidade mais calma, é mais parada. São Paulo hoje é a maior cidade do Brasil disparadamente, com mais de 12 milhões de habitantes. Ribeirão Preto tem aí, digamos, 20 vezes menor do que São Paulo. Então é outro nível, é uma cidade movimentada, mas para quem é de São Paulo capital vai achar a cidade tranquila porque é outro nível mesmo, é outra pegada. Já para quem é de cidade pequena e vai morar em Ribeirão vai se assustar um pouco porque a cidade é mais movimentada. Uma cidade que hoje mora em uma cidade de 10, 15 mil habitantes vai morar na cidade de Ribeirão que tem mais de 600 mil e vai se assustar. Porque vai achar a cidade muito louca, um pandemônio de gente. E não é exatamente isso, é uma cidade muito equilibrada mesmo, com bons empregos. Os aluguéis em Ribeirão Preto são muito bons, existem vários bairros bons em Ribeirão Preto, próprio bairro do centro. O bairro Vila Tibério é muito bom, o Campos Elísios é muito bom, o Vila Seixas é muito bom. São bairros de altíssima qualidade, que são próximos do centro. Os aluguéis são muito baratos, para quem é de Santos, região, quem é do Rio, quem é de Balneário e sempre vê meus vídeos no canal aqui, fica assustado com os preços do interior porque os valores de aluguéis em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia, são muito mais baratos, os preços são absurdamente mais baratos. Se hoje você estiver aí na faixa de uns R$ 2.000 por mês, você consegue alugar tranquilamente uma casa de 3 quartos, num bairro muito bom, por esse valor. Às vezes até em bairros muito próximos do centro encontra-se casas de 3 quartos ou até mais por R$ 2.000. E isso no litoral ou até na grande São Paulo já não encontra. Uma casa por R$ 2.000 você consegue alugar um apartamento, em alguns casos, de um quarto só e no máximo de dois quartos, que é o exemplo de Santos, que é uma cidade que eu morei muitos anos da minha vida. Santos, um apartamento de dois quartos, num bairro bom, que nem o bairro, por exemplo, do Boqueirão, o bairro do Imbaré, você vai pagar dois quartos na faixa de uns R$ 2.300, R$ 2.300, R$ 2.500. Então é muito caro o custo de vida de moradia em Santos. Já em Ribeirão Preto você vai pagar pelo menos uns 30% mais barato nos alugueres. Então é outra realidade, além do mais, Ribeirão Preto é cheio de coisas para fazer, muito bar, muito restaurante, muito lugar para você passear, se divertir, vários parques bonitos, vários lugares legais para você frequentar. Muitos shoppings, Ribeirão Preto tem quatro shopping centers muito bons, os quatro são shoppings de alto padrão, muito legal, com várias lojas conhecidas. Então é uma cidade muito completa, para mim é uma das melhores cidades do Brasil, sim, eu acho que Ribeirão Preto pode ser colocada tranquilamente como top 10 de cidades, melhores cidades do Brasil para se viver em relação à segurança, saúde, educação, trabalho, lazer. Porque assim, eu amo praia, mas eu não vou negar que a cidade de Ribeirão Preto mesmo não tem no praia é uma cidade muito boa, porque ela é muito mais barata para você viver, ela tem uma boa segurança. Então tudo isso engloba, a vida não é só praia, a vida não é só diversão. Você tem que ver também os pontos mais importantes aí, que é o trabalho, a renda. Existem cidades maravilhosas no Nordeste, no litoral Norte de São Paulo, no litoral do Rio, que são cidades pequenas com 20, 25, 30 mil habitantes, mas os aluguéis são muito caros, né? E não tem muito emprego, então tem que pensar nessa parte da empregabilidade também. Porque você não vai ficar o dia todo numa praia, infelizmente eu não tenho condições pra isso. Se eu tivesse, quem sabe um dia quando eu for um youtuber famoso e tiver um canal bem, com muitos inscritos, eu viva somente disso, aí é outra história. Mas por enquanto, enquanto precisa trabalhar, você tem que morar em cidades com uma oportunidade de emprego boa, ainda mais eu que sou formado em faculdade, você tem que morar em cidades aonde te dê a chance de trabalhar numa empresa legal e possa ter condições de pagar as suas coisas, né? Então a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade muito boa pra estudante, tem muita faculdade boa, tem muito lugar pra estudante morar, é muito boa pra diversão, o pessoal adora, é muito bar, né? A cidade muito boêmia, né? O Ribeirão Preto é uma das cidades mais boêmias que eu já vi na minha vida, né? Ribeirão Preto, Uberaba, Belo Horizonte, é onde tem os mais bares aí do Brasil. Então são cidades que respira, né? Diversão, bar, tomar um chopp, ouvir música ao vivo. Então Ribeirão Preto é um lugar fabuloso pra mim, tranquilamente, uma das melhores cidades do Brasil aí pra se viver, né? Deixa aí nos comentários se você já foi em Ribeirão, se você é da cidade de Ribeirão, mas é sim uma das melhores cidades do Brasil pra se viver, porque é uma cidade muito equilibrada, tem tudo que você precisa em Ribeirão Preto, né? É lógico que tudo tem um ponto negativo, pra quem é de cidade pequena vai achar Ribeirão Preto uma cidade talvez perigosa, e quem é de cidade grande talvez vai achar Ribeirão Preto uma cidade com não tantos recursos que nem São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Mas pra quem nunca morou tanto tempo em cidades grandes que nem São Paulo e Rio, que é o meu caso, sempre morou ali em Santos, Balneário Camboriú, morou muito tempo em Uberaba, morou muito tempo em Araxá, essas cidades são menores, assim, do que Ribeirão Preto. Então pra mim Ribeirão Preto tranquilamente dá pra se viver muito bem. Eu adorei a experiência de morar em Ribeirão Preto durante muito tempo, e é uma cidade bem legal. Então quem nunca foi, vá, e quem tiver dúvida de morar em Ribeirão Preto, né, se tem medo, receio, pode ficar tranquilo que a cidade de Ribeirão Preto vai te dar muita oportunidade de emprego em todas as áreas que você imaginar, industrial, comercial, quer trabalhar numa escola, tem muita escola, quer trabalhar no shopping, tem muito shopping, quer trabalhar num hotel, pousada, tem muito hotel, tem muita pousada, tem muito restaurante, então é uma cidade completíssima que eu recomendo bastante. Então é isso aí galera, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, valeu!